Música O teu amor é gostoso demais O teu olhar brilhoso O teu abraço gostoso De graça no seu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O meu estilo virá prazer Deve só você e só nos braços da paz O pensamento viaja E vai gostar Eu venho querer Não posso ser feliz assim Tem como a ti O que eu posso fazer Eu posso fazer tudo o meu desejo O que eu posso fazer tudo o meu desejo O teu olhar brilhoso O teu abraço gostoso De graça no seu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu choro prazer Eu choro prazer Eu abenço a você E só nos braços da paz O meu pensamento viaja E vai gostar E vai gostar Meu bem-her Não posso ser feliz assim É tão difícil ficar sem você O meu amor é gostoso demais Eu sou o meu amor é gostoso demais Eu choro prazer 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 E só nos braços da paz O meu pensamento viaja E vá buscar Meu bem-her Não posso ser feliz assim É tão difícil O que eu posso fazer É tão difícil ficar sem você É tão difícil ficar sem você O meu amor é gostoso demais O meu amor é gostoso demais Eu choro prazer Eu choro prazer E só nos braços da paz O meu pensamento viaja E vai gostar Meu bem-her Não posso ser feliz assim O meu amor é gostoso demais O meu amor é gostoso demais O meu amor é gostoso demais Bem-vindos! Quero tudo?